E somente no primeiro semestre deste ano, mais de 26 mil pessoas morreram em decorrência de mortes violentas e intencionais no país. O crime organizado toma conta das cidades e aterroriza a população. Estamos perdendo a guerra contra o tráfico. O PCC começou em São Paulo e já está em todo o território nacional comandando o crime de dentro dos presídios. O Comando Vermelho amplia seus domínios e as Farc, organização criminosa que aterroriza a América Latina, tem cada vez mais espaço em nosso território. Basta. Esta é a última oportunidade de salvar o Brasil. Começa agora o programa do presidente livre e independente, Bolsonaro 17.